Dois mandados de busca e apreensão e um andado de prisão preventiva foi cumprido pela Polícia Federal durante uma operação que visa desarticular um grupo criminoso que transportava droga de Guajaramirim para Porto Velho. Segundo a polícia, a investigação começou a partir de informações cedidas pelo 6º Batalhão de Polícia Militar e após a prisão em flagrante, efetuada pela Polícia Rodoviária Federal, de duas pessoas que realizavam o transporte de droga entre as cidades. A Polícia Federal descobriu que a droga era transportada por motoristas de aplicativo e ainda apontou outros envolvidos na ação. O mandado de busca visa identificar outros envolvidos e coletar novos elementos que comprovem o crime.